Fala molecada, tudo bom? Estamos aqui com o segundo vídeo do dia. Se você não viu, esse é o primeiro. Eu mostro o evento, o passe, galinhas loucas. E o que eu quero fazer nesse vídeo é simplesmente jogar, porque tem muita coisa nova, né? E eu não sei nada, eu não assisti vídeo. Eu só gravei o meu primeiro vídeo e é, é tudo lá o que eu sei. Eu morri por uma lula total. Mano, o que é aquilo? E seguinte, nesse vídeo também a gente vai jogar com a skin do nível 100. Exatamente ao gos do pináculo. Olha só, mano. Mas Dereck, como você vai fazer isso? Então, meio que eu vou comprar o passe inteiro, né? Pois é, olha lá, já comprei aqui 25 níveis. Vamos comprar tudo aqui, uau! Olha, eu tô no 27, então, é, vamos comprar o resto aqui. Meu Deus, vou ter que clicar 300 vezes, ah! Então sim, vamos comprar aqui 73 níveis. Ai, que dor no coração, mas não tem problema. Ó, vou ter que apertar agora o próximo 300 vezes, né? Ô, dele! A gente vem aqui no vestiário. Olha lá, o gos do pináculo. Ela, na verdade, não é a skin mais da hora do passe, porque, tipo, tem a Ravena, que é absurdo. Só que eu não vou usar a Ravena hoje, porque, é, eu vou postar amanhã. E, nossa, olha essa mochila! E a picareta dela, qual que é? Ah, essa aqui. Pô, essa skin é meio intimidadora, hein? Eu gostei. E ela tem um gesto embutido, né? Que ela tira o capacete. Olha só. Ah, pera. Ok. Tá. Eu acho que não era pra isso ter acontecido, mas... Tá. Beleza, tá meio bugado. Mas é isso, mano. Vamos jogar. Eu tô animado. Eu sei que daqui a pouco eu vou ficar meio bolado. Porque em todo começo de season, vocês estão ligados como é. Só tem gente dando a vida pra ganhar. Então, é. Vamos matar uns psicopatas aí. E morrer também. Mas antes de eu continuar, você tem o intervalo de 2 segundos. Pra deixar o seu gostei, senão, o seu capacete vai bugar. Eita! Olha, não bugou agora. Lembra também de se inscrever no canal. Tem vídeo todos os dias. E o code DERIQUITO na loja é exatamente assim. Com o Y aqui e aqui. E DERIQUITO, se você usa, eu te amo, cara. Muito obrigado mesmo a todo mundo que tá comprando passe com ele. Me ajuda muito. E é. Vamos lá jogar que assim mais raro do passe. E é nóis. Tá. Como eu quero conhecer coisas novas, vamos aqui no Boste. Que eu não sei o nome ainda. Será que adicionaram umas coisas boas aqui? Ó. Aquilo ali eu não faço ideia o que que é, hein. Mas tem um cara lá, né. Ele vai cair primeiro. Acho melhor eu cair aqui atrás mesmo. Olha lá. Olha, mano. Essas armas. Ai, como eu adoro começo de season, velho. Novidade. Umas coisas que você fala. O que que é isso? Eita. Opa. Ui, legal. Tá se escondendo aí, rapá. Mano, essa shotgun aqui só tem duas balas. Isso é muito ruim. Mano. Caraca, velho. Nossa, eu matei uma artilheira bruta. Isso é bom demais. É isso, mano. A skin mais rara do passe me dá poderes. Ó, uma shotgun melhor. Quantas balas tem? Duas também. Ó, quem que fez essa shotgun, hein? Esse cara tá maluco, né? Mano, eu tô ligado, ó. Que criação. Você consegue criar uns negócios, ó. Tem osso. Só que é umas coisas muito loucas que, tipo, eu não tô ligado ainda. O cara aqui, velho. Não é possível que eu errei os tiros, mano. Ia ser tão da hora. Que isso? O cara... O quê? O cara usou um arpão em mim, por acaso? Ah, ó lá. Tá explicando... Mano, mas como... Opa, que é isso aqui? A primeira lhama achada da temporada, hein? Só que todo mundo vai ver e pegar ela, né? Mano, eu queria cair aí, mas eu não tenho moral, entendeu? Depois eu vou aí. Um dia. Nunca na minha visão. Calma. Aham. Oh, M4! Tô louco, eu pensei que não tinha. Nossa, mas tá bem mais rara de achar, né? Eu não achei nenhuma M4 no vídeo que eu postei mais cedo. Nenhuma. Pode ter umas gramas azul aqui. E ó o bote. Caraca, é um milho comendo pipoca. Fala, Sabugo. Tudo bom? Ah... Ah, não dá pra fazer caçada nele. Caçada que é um negócio que eu esqueci de falar no vídeo de ontem, velho. No vídeo de ontem eu tava citando coisas boas da temporada 5, né? E eu esqueci. A coisa que eu mais gosto na real são as caçadas. E eu esqueci de falar, mas... É, acho que todo mundo sabe que eu gosto. E todo mundo gosta também, né? Uia. Barulhinho de subir de nível. Mon vrão. Trânsito. Olha só que chão lindo. Um chão vermelho. Ó, tem um javali ali. Olha, mudaram essa ponte aqui. Deixa eu dar uma olhada nela. Olha lá. Ah, eita, calma. Ficou bonito, hein, mano? Esse negócio primitivo eu gosto, velho. Acho que foi muito da hora também eles colocarem a Lara Croft aqui. Porque combina muito, né, com esse estilo. Olha só, tem uma galinha aqui. Eu vou atropelar ela. Meu Deus, eu atropelei uma galinha, velho. Meu Deus. Caraca, eu tô me sentindo um mon... Olha o bot aqui. Ah... Osso. Dome animais? Eu quero. Como que eu faço isso? Tarefa aceita. Segure pra ver detalhes. Eu não sei ver detalhes. A natureza pode ser nossa aliada. Eu quero. Como que eu pego uma galinha aliada? Aqui, ó, uma galinha. Ela correndo, velho. Aqui, pera. O que dá pra fazer? Peguei! Eita! Dá pra voar! Meu Deus, o jogo é perfeito, velho. Não é possível, velho. Essa é a melhor mecânica que colocaram no jogo. Isso aqui é a movimentação do tiro certeiro, só que um pouco mais rápido. Porque a gente vai muito rápido. Ah, ó. Vim aqui no meio. Pináculo. O ruim é que todo mundo escuta a galinha, né? Será que dá pra jogar a galinha em alguém? Ó, vou jogar ela lá. Joguei. Nossa, ela vai morrer de queda, coitado. Olha os caras lá. Os caras tretando. Eita! Tá, o cara já se botou na box aqui. Os outros dois também estão em box. Ai, ai. Começo de temporada são insuportáveis, né, velho? Será que eu devo ir só pra safe? Acho que sim, né? Eu acho que é melhor. Nossa! Olha só! Mudaram a tirolesa também. O bagulho tá muito mais agressivo. A parte da patética. Eu tô com zero. Ai, o que que eu tô vindo aqui, velho? Fechou pra lá. Ei, o cara tá lá, ó. E aí? Bom, ele vai ter que andar, né? Tem um cara... Ah, não é uma galinha. Caralho. Mano, a gente vai ter que andar. Ô, fogo frio, você tá aí, velho? Destruíram sua casa? Dá pra fazer caçada? Não dá. Nossa, é isso. Nossa! Ele tá super morto, velho. Tá muito morto. Caiu tudo e morreu. Ai, ai. Deixa eu cair na água aqui. Ai! Nossa, que bom. Opa, esse MG zona. Pump. Legal. Nossa, tem cara ali. Aqui. Tá. Se não pegar... Caraca. Ei! O que ele usou? Tomou! Vai de berço, rapá. Cara todo, né? Confiante. Querendo meter umas edites pra cima de mim. Mano, o ruim é que todo mundo vai tá olhando pra mim agora, né? Faltar um cara, mano. Onde será que ele tá? Será que essa vai ser a minha primeira vitória da temporada? Opa! Tomou. Não. Meu Deus. Eu preciso descer. Tá. Tchau. Tá morto. Uh! Rapaz! Olha, mano. Acabou o meu material. Essa foi a minha primeira vitória. Vamos tirar a máscara aqui. Os números tão na frente, mas não tem problema. Eu peguei pouquíssimas kills, mano. Eu caí bobinas, ninguém foi lá. Mas foi uma partida legal. A gente pegou umas galinhas muito loucas. Tá, ó. Agora eu vi em via, eu não vi ninguém. Cara, as pessoas não gostam de mim, velho. Tá todo mundo fugindo. Ai, essa pistolinha, mano. É mó da hora. Eu adoro ela, velho. Pá. Mano, esse som é muito estranho, velho. Oh! Que isso? Esse é o bausaço? Oh! Louco! Eu peguei uma espaço. Que que é isso, mano? Mano, eu tava ouvindo um barulho diferente e, tipo, mudaram mesmo o barulho, hein? E, tipo, tá bem mais difícil de ouvir. Tipo, bem mesmo. Ai, ai. É uma skin de babaca, velho. É a sirene lá. Como ela chama? Não é sirene. É quase sirene. Eu vou vazar. Eu tenho certeza que ele vai me matar. Isso aqui é uma caçada? Sim! Ah, moleque. Existe caçada ainda, então. Ó, vindo coliseu, hein? Olha, o coliseu tá todo, todo, hein? Opa, tão matando meus javali ali. Eu vou vingar os javali. Bobão. Quer ruxar? Ai, ai, ai. Cara, só esse P... Olha, P90. Eu peguei uma coisa meio estranha. Pera, eu... Ai, droga. Eu não queria dançar. Foi mal. Não dá pra melhorar nada do que eu tenho aqui, né? Aqui, ó. Eu tenho dois ossos, dois desse bagulho aqui. Peça mecânica e tal. É. Doideira, hein? Bom, mas eu tô com uma certa dificuldade de achar pessoa, hein? Tá todo mundo com medo de andar. É isso mesmo? Nossa, ó. A galera tá lá, né? Só cracando, só. Cara, eu só vou pra safe, então. Demorou. Aqui, tem um cara. Caraca. Pô, esse cara constrói meio rápido, velho. Sério? Vai! Edita aqui em mim, rapaz. Você não tá ouvindo que eu tenho mais paz? Tá louco? Caraca, mano. O cara rushando em mim. Ah, não pegou. Tá bom. Isso. O cara só vazou, velho. Vou pegar esse rifle aqui, vai. Mano, ele só usou uma granada e vazou. Só que... Sei lá, hein? Ó, tem um cara ali. Tá. O que é isso? O que é isso? Meu jogo travou! O que é isso? Eu não sei o que tá acontecendo. Morre. Tá louco? Eu tô sem material, velho. Se ferrou, moleque! Não é possível, velho. Eu tava sem material. Ai, de novo 3 kills. Mano, não aparece ninguém. A culpa não é minha. Ai, olha só que da hora, mano. É o guarda-chuva da vitória. Da hora. Vou usar, hein? E é isso, mano. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, por favor, não esquece. Deixa o seu gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal. Tem vídeo todos os dias. E escreve aí embaixo o que você achou da skin mais rara do passe. Nível 100. Demorou? E é isso, mano. Se você for comprar o passe ou qualquer coisa que tá aqui na loja, usa esse código exatamente assim. Derikito com Y aqui. E aqui, Derikito, se você usa. Eu te amo, cara. Você me ajuda mais do que imagina. E é. Você é fera. Lembra também de me seguir nas redes sociais. Meu Twitter, meu Instagram. Tô aqui embaixo na descrição. Arroba Derik, os dois. E é isso. Nos vemos amanhã. É nóis. Tchau.